Fala aí galera, beleza? Aqui a gente fala o Thiago, no canal Risse Olhe Vlogs. Tudo bem com vocês? Dessa vez galera, vou fazer um jogo grátis pra vocês. Se você curtiu, deixe seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos e clique no sininho para não perder vídeo nosso, fechou? Galera, está vendo que está reparando que eu estou gravando com uma câmera nova. Aqui dá pra vocês repararem. Beleza? Porque essa câmera aqui nova, comprou agora recentemente essa câmera. Beleza? E a irmã está testando ela agora, a imagem dela é boa, bem nítida. Beleza galera? Então é isso. Vou continuar com a notícia aqui. Galera, está rolando um jogo grátis aí galera, no Xbox One. Esse jogo galera, chama-se Pernam Battlegrounds. Esse jogo galera, quem é assinante Goji, pode pegar esse jogo. Entre o dia 19 a 22 de abril. Beleza? E é por tempo limitado. Aproveita, aproveita porque... Está de graça, não é por que não. Beleza galera? Esse é um vídeo rápido, vídeo curto, não pretendo demorar muito. Beleza? Então é isso. Vou finalizar por aqui. Se você curtiu, deixa o like, compartilha o vídeo. Se inscreva aqui embaixo no meu canal de games e no meu canal de vlogs, deixa na descrição do vídeo. E comenta aqui, comenta o que você achou do vídeo. O feedback de vocês ajuda bastante. Beleza? Falou. Pô galera, o jogo que ele falou aí, pra quem não conhece por esse nome, é o famoso qual? É o famoso PUBG. Por esse nome aí, por mais que melhor você reconhecer. Beleza? E aí E aí E aí Obrigado.